Mais uma família destruída pelo crack, invasão americana no Iraque Novo ataque de uma entidade criminosa e uma mãe arranjou tempo pra mostrar ao filho a rosa Mais um ônibus incendiado, outra morte na saída de um estádio A vida na metrópole tão fútil e perigosa e aquela mãe arranjou tempo pra mostrar ao filho a rosa O menino então cresceu, achando a vida muito mais gostosa Eu não diria um alienado e sim alguém que aprendeu que embora só exibam o feio A vida é sim maravilhosa e o menino então cresceu, achando a vida muito mais gostosa Eu não diria um alienado e sim alguém que aprendeu que embora só exibam o feio A vida é sim maravilhosa, corrupção que já criou raiz Está instaurada a ineficácia dos serviços no país, a escola em que a errada é a criança estudiosa Mas a mãe ainda insistia em mostrar ao filho a rosa Segue a caça pelo ibope, a tal da imprensa marrom nos falantes de automóveis Ruim a música e alto som e a tal mãe merecedora até de uma menção honrosa Apontando para o filho a beleza de uma rosa Hoje a mãe vela o seu filho numa cabine ali do Vila Formosa E vendo as flores das coroas, triste sim, mas orgulhosa Um menino padeceu a luz do dia, quanto a autoria, nada de misteriosa Nas mãos de um outro menino ao qual nunca exibiram uma rosa Hoje a mãe vela o seu filho numa cabine lá do Vila Formosa E vendo as flores das coroas, triste sim, mas orgulhosa O menino padeceu a luz do dia, quanto a autoria, nada de misteriosa Nas mãos de um outro menino ao qual nunca exibiram uma rosa A coroa,加arei as flores das coroas, triste sim, mas orgulhosa Sa Science O mas orgulhosa a 엄마 As amores de uma cabeça O mas orgulhosa a brother